E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem de mais vídeo, guys. Estamos mais um dia no CSGO.net. Estou com 200 dólares e eu vou abrir tudo de Elon Musk. Vai dar para abrir mais ou menos 14 Elon Musk ou 13 e eu vou colocar tudo num contrato, cara. Beleza? Os 10 itens que vêm e eu vou colocar no contrato. Sendo item top, sendo faca, sendo luva, sem exceção. 26 dólares. Lembrando que todo vídeo tem uma skin de sorteio, uma skin de 2 dólares para vocês. Estamos em maratona, são 10 vídeos aí seguidos e cada vídeo tem uma skin de 2 dólares sorteada para vocês. Ó, pode ser que seja essa a água que sorteia esse vídeo, hein? Vamos ver. Podia ficar nessa luvinha, hein? Até agora eu tive um Profit. Dois... É... Não, só um Profit até agora. É ruim. Essa a água que ela vale bem pouquinho, velho. É ruim quando vem essa a água, hein? É 4 dólares. Um pouquinho mais, mas ainda é preciso grande. Imperatriz. 26 dólares. Beleza? Paga duas caixas praticamente. As duas que vêm já pagam 5 caixas. Blaze seria ótimo, mas em uma lata elemental pode vir até 40 dólares. E veio para a gente 7. É... Fever Dream... Não é muito boa, cara. Sinceramente. 8 bolinhas. A Simove, God. A OPCMove é no mínimo 30 dólares. 34 dólares. God pagou duas caixas. Alpifobos. Também é prejuízo, hein, velho. Veio 11 dólares, pelo menos, cara. Ela podia vir 1 dólar. Veio 11, então tá nice, velho. Ela pode vir de até 1,50. Veio num preço bom, cara. É... A Kaorbit. Essa daí pode vir Profit ou Prejuízo. E veio Profitaço, velho. Pagou duas caixas. God, God, God. E estamos aqui na última, provavelmente, que não vai dar para abrir mais uma, velho. Vai faltar Money. Jaguar? Não. Glock. Grande quanto que essa Glock eu vendo. Veio 12 dólares. Vou vender e vou abrir mais uma, guys. Não devia ter feito isso, que pode ser no Prejuízo, mas... É, se vir mais uma MK de 30 dólares, compensa. 9 dólares. Deu para isso? Vou vender de novo, velho. Faca? Compensou vender. No final pegamos uma faca. God, cara. Aí, ó. Às vezes, arriscar dá bom, tá vendo? Temos 236. Eita, pegaram uma Ava na caixa da... Dessa caixinha aqui, velho. Deixa eu até abrir uma aqui. Vai que eu pego uma Ava também. Pega uma Ava nada. Peguei, foi um hippie. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu abrir quatro essa daqui. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, hein? Beleza, guys. 236 dólares. Eu prometi o Kivin se fosse... Ia para o contrato. Então, vamos colocar as primeiras mais caras. E, manos. O Kivin eu fico. Contratinho aqui. Deu para abrir 11 caixas a toda. Porque eu vendi algumas, né? Contratinho 234 dólares. E, manos. O Kivin eu fico. Pode vir de 58 a dos 930. Mano, vem alguma coisa de 400, please. Estamos falando de dólares. Ai, velho. Vem uma... Mano. Guys, vou finalizar por aqui. Infelizmente, veio uma... Estileto Safari Mesh. Isso daqui foi muito ruim. O sorteio desse vídeo vai ser dessa linda... É... Aug Wings, cara. Eu já tive uma dessa. Eu acho que eu tenho uma no meu inventário. E ela é muito linda, cara. Então, lembrando... Esse daqui acho que foi o sétimo ou oitavo vídeo da maratona aí, cara. Aproveitem aí para participar, velho. Ganhar o... Qualquer uma skin do sorteio aí, velho. São 10 vídeos, velho. A chance de você ganhar é muito grande. E, manos. Infelizmente, saímos no prejuízo chato. Chato, 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 chato. Esse prejuízo, hein, cara. Foi até agora. Uma, duas... Três, quatro, cinco, seis, sete vídeos aí já gravados. Dos dez que serão postados. Esse daqui é o sétimo. Que serão postados para você a partir de hoje, né. Cinco e meia. E, manos. Vamos esperar chegar, guys. Eu vou até vender esse estileto aqui. E vou tentar a sorte. Na caixa do Pedrinho, velho. Deu muito bom. Mano, a caixa do Pedrinho é muito bode. Não deu... É, não deu tão bom, não, cara. Deu as esquives com preço ruim, velho. Mas era para ter dado muito bom, velho. Eita, ganhamos uma flipa. Ó, tem que... Oitenta dólares. Ó, nove, nove, vinte e um. É, deu profit de novo. A caixa do Pedrinho, ela é boa. Vem umas esquemassas, mas vocês acham que tá vindo barata. Então não é um profit muito legal. É profit, mas não é um profit legal, né. Aquele profit que a gente chama de profit. Vamos abrir três lula e rezar. Porque se der ruim, eu vou ripar. Se der ruim, eu vou ripar. E eu não quero ripar, mas... Sabre ter wave. Eu acho que deu ruim, guys. Verri uma desolate de cento e vinte dólares. Salvou muito. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscrevam. Até a próxima e fui. E aqui no final, eu me dei mal. Ganância falou mais alto. Então é isso. Valeu. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.